A Carol Conká deu entrevista para a Universa UOL, né? Ela participou do videocast Desculpa Alguma Coisa, apresentado por Tati Bernardi, e fez algumas revelações. A gente, inclusive, vai ver no VT agora. Vamos lá. Eu vou falar dele aqui também. Fala do Dantinho. Ele é um turco que eu conheci em Nova York. Ele mora lá. Já tem uns 16 anos que ele mora em Nova York. Agora ele está no Japão nesse momento. Eu comentei dele num outro podcast, e as pessoas adoram falar que eu minto. Adoram falar que eu estou inventando. Não estou, tenho provas. O turco existe. Depois eu vou te mostrar ele, o turco. E ele é lelé, e eu gosto, porque daí a gente se encontrou… Tem o met lelé. O met lelé, entendeu? Uma coisa que foge do convencional. Às vezes, assim, eu estou me relacionando… Por isso que eu não gosto mais de namorar. Eu gosto de me relacionar aqui com as pessoas, ficar conversando. Encontro de vez em quando. Eu vou mostrar. Eu nunca mostrei a foto dele. Eu acho, gente. Tem gente que vai falar que é feio, não é. Dá pra ver? Ele é gato. Ele é gato, olha. É cara de doidinho. Super gato. E ele faz biquíni. Você falou que… Eu vi uma entrevista sua, você falando que não vai casar nunca. Ah, não. Nunca? Nunca vai casar, tipo, roupa branca, entrar numa igreja? Ou nunca vai casar a vida de casada? Não, nunca vou casar a roupa branca. Nunca me imaginei casando vestida de branco. Nunca imaginei… Eu não consigo me ver numa situação, numa casa, morando. Esse padrão do que é o casamento, tudo me irrita. Tudo me irrita. Tudo me irrita. Tudo me irrita é muito bom. As frases maravilhosas da Conká. No papo, ela também citou as dificuldades que ela enfrentou ali, né, após o BBB21, né, Yas? Sim. Quer que eu fale? A plantadora disse que, graças a Deus, não desistiu da vida em 2021. Falou que acredita muito em Deus e que tem que ter uma força de sabedoria maior. Quem quiser ver o programa completo, a entrevista completa, é só acessar o YouTube de Universo, tá? Tá muito legal o papo, então vale a pena você acompanhar. Universa UOL, ok? O programa, desculpa alguma coisa, vai ao ar às quartas, às oito, no canal UOL, tá bom? No YouTube de Universa. E também em todas as plataformas, as principais plataformas de áudio. Bom, como a gente citou um tema aqui delicado, caso você esteja passando por uma situação complicada, e tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ou até mesmo os CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia, inclusive aos feriados. É pelo telefone 188 e por e-mail, chat ou pessoalmente, tá? São mais de 120 postos de atendimento por todo o Brasil, ok? Tchau, tchau.